O ano judaico é diferente. Hoje, os judeus estão no ano 5.781. Mas calma aí! É que a contagem do calendário judaico diferencia-se do gregoriano, por diversos fatores, que vão desde a quantidade de dias até um montante de anos. O calendário judaico se baseia no movimento da Lua e do Sol, sendo, portanto, um calendário lunisolar. Para mais dicas como essa, fique ligado na TV Educação.